Cara, eu tive que parar tudo o que eu estava fazendo agora para vir aqui contar uma novidade animal para vocês, animal, porque assim, eu recebi em primeira mão e de forma exclusiva informações que vão assim deixar o pessoal que ama carros brasileiros atordoados e isso porque eu andei falando com os meus amigos da BR Classics, você conhece a BR Classics? A BR Classics é uma empresa que foi criada com a parceria da loja Minimund lá de Belo Horizonte que é uma loja sensacional, recomendo a todos que vão lá dar uma olhadinha na loja deles porque a loja deles tem de tudo e com preço bem legal e com a California Toys que é o maior importador de miniaturas do Brasil e esses caras eles se uniram para fazer uma nova marca chamada BR Classics que o primeiro produto deles foram os belos Opalas que você já deve ter visto no meu blog, deve ter visto nas redes sociais do The Hunted e deve ter até comprado porque todo mundo quer esses Opalas, então se você não tem esses Opalas ainda dá tempo de você comprar na loja deles, eu vou deixar o link aqui embaixo na brclassics.com.br e dá tempo ainda de você participar da pré-venda com valores bem interessantes aí com descontos para a série 2, já saiu a série 1 dos Opalas, bem bonita, tem a série 2 que eles vão entregar agora ainda esse ano, então você já pode participar da pré-venda para garantir os seus e tem uma caixa comemorativa comemorativa dos 30 anos da BR Classics, muito bonita com itens exclusivos como a Caravan e com um Opala e ainda vão ter vai ter esse ano quatro ônibus sensacionais animais assim que a gente via muito nas estradas brasileiras então se você não viu nada disso ainda corre lá no site deles já faz a pré-venda já compra esses esses modelos para garantir os seus porque são extraordinários e em breve eu vou ter aqui alguns desses ônibus, alguns desses Opalas para mostrar para vocês, tá bom? Então não esquece de curtir aqui esse vídeo porque eu sei que você vai adorar as informações exclusivas que eu tenho para você se inscreve no canal do Terrantes para você estar sempre atualizado com as novidades, não deixa de seguir o Terrantes nas redes sociais também porque aí a informação acontece muito mais rápido do que aqui o vídeo porque eu tenho que preparar e tudo mais lá é mais rápido e não esquece de mostrar esse vídeo para os seus amigos eu tenho certeza que você tem um cunhado, um primo, um irmão, uma tia, uma namorada que curtem carros brasileiros e eles vão ficar alucinados com essas informações que eu vou dar bom, tive até que tomar uma água porque eu estou assim explodindo de ansiedade para contar isso para vocês, mas assim como os Opalas que foram feitos na escala 1 para 64 com corpo e base de metal, pneus de borracha, foram feitos na fábrica onde são feitos os carros da Tarmac Works, então você imagina a qualidade, são miniaturas premium na escala 1 para 64 que é a escala próxima aí dos Hot Wheels, Hot Wheels, os Hot Wheels tem uma escala mais ou menos isso, mas não é exatamente 1 para 64, mas esses são bem fiéis à escala e eles anunciaram, eu até mostrei já uma imagem disso no Instagram no final de semana, que eles vão produzir o Gol GTI, que é um carro icônico brasileiro, que foi um dos carros mais desejados pela minha geração pelo menos, que todo mundo queria ter o Gol GTI, e foi um dos carros muito adorados, foi um carro que revolucionou o mercado brasileiro, até por ele ter injeção eletrônica, por ser um carro esportivo e tudo mais, esse carro, ele vai ser produzido junto com outro Gol, e isso você não sabia, vai ter a versão GTI e vai ter a versão GTS, a versão GTS era uma versão um pouco mais barata, mas esportiva do Gol, e eles vão produzir modelos que vão dos anos 1988 a 1994, então eles vão, e esses modelos eles tem algumas diferenças, né, na grade, nos faróis, então eles vão cuidar disso pra ficar perfeito, né, como a gente já viu no Opalas, o interior também é muito trabalhado, o volante, o estofado, é cara, é perfeito, vocês estão vendo aí imagens, ainda do projeto em 3D, falta ainda eles aprovarem isso, falta ainda eles mudarem algumas coisas, a grade não tá exatamente como deveria ser, tem alguns detalhes que eles ainda precisam mexer, mas essas imagens exclusivas, eu fui autorizado a mostrar pra vocês aqui em primeiríssima mão, pra que vocês saibam como que vai ser esse carro, que eu tenho certeza que você vai querer assim, pra sua coleção, você vai bater em alguém pra conseguir esse carro, mas não vai precisar bater, porque vai chegar, o ano que vem, em 2023, vai ser vendido na loja da BR Classics, e em mais algumas outras lojas, eu imagino, então vai ter pra todo mundo, é só você ter paciência e esperar. O Gol GTI vai ser feito na cor azul, essa é uma das cores que já está confirmada, né, no clássico azul do Gol GTI, e o GTS vai ser feito na clássica cor chumbo também, que foi marcante dessa versão do carro. Mas não é só isso não, tá? Essa daí foi só uma primeira parte do que eu tenho pra te contar. O que você ainda não sabe, e é exclusivo o que você está vendo aqui nesse vídeo agora, que ninguém te contou e ninguém vai te contar, só eu vou te contar, é que, além do Gol GTI, do GTS, ainda eles estão programando, mas eu não posso mostrar as imagens, eu já vi, estão sensacionais, mas eles estão produzindo também a Paraty Quadrada, né, a Paraty Quadradona, e a Saveiro Summer. Cara, eu já vi as imagens, assim, do projeto ainda em CAD, e tá sensacional, você imagina, você ter esses carros icônicos brasileiros aqui, é, assim, algo fantástico, fantástico, e muita gente vai querer, são carros que marcaram a infância de muita gente, adolescência de muita gente, né, e eu tenho certeza que muita gente vai querer. Assim como os Opalas foram um grande sucesso da BR Classics, esses gols, e essa Paraty, e essa Saveiro vão, assim, quebrar a cabeça de muita gente, porque vão ser sensacionais, e assim, pelo que eu vi, vai ser inacreditável, vai ser animal, as rodas fiéis aos modelos da época, os adesivos, tudo, 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 que você pode imaginar que tem nessas miniaturas, vai ter. Então, assim, em breve a gente vai ter mais imagens, em breve eu vou ter esses protótipos também, na minha mão, quer dizer, acho que mais pro ano que vem, né, e aí eu vou poder mostrar pra vocês todos os detalhes, é, dessas réplicas sensacionais na escala 1 pra 64. Mas não acabou, ainda tem mais uma informação, que também vai deixar você de queixo caído, porque se você gosta de Mopar, se você gosta de motores V8, você não pode esperar pelo que vai vir também em 2023 pela BR Classics. E eu também não posso mostrar as imagens, infelizmente, eu já vi as imagens, mas eu não fui autorizado a mostrar, mas, é, tá sensacional, tá com todos os detalhes, tá perfeito, que é o Dodge Charger e o Dodge Charger RT. Sim, a versão Road & Track do nosso querido Charger. A Hot Wheels já fez esse carro, a miniatura desse carro aqui, que chama de Brazilian Charger, mas esquece, porque a da BR Classics tem tudo o que você pode imaginar de perfeito. Então, é, assim, eles vão produzir os modelos, as réplicas dos modelos de 1971 a 1978, né, e aí tem todas e algumas variações de grades, faróis, interior, tudo isso vai estar lá, tá? E as cores também, originais de época, tudo perfeito, tudo licenciado pelos fabricantes, tudo historicamente correto pra você ter na sua coleção. Então, vamos recapitular, só pra você não se perder. Pra 2023, a BR Classics vai ter aí, na sua linha de carros brasileiros, o Gol GTI, o Gol GTS, a Paraty, a Saveiro Summer e o Dodge Charger e o Dodge Charger RT. Então, se segura que o ano que vem eles vão arrebentar a boca do balão. A gente ainda não tem datas ainda, a gente ainda não tem valores, a gente ainda não tem mais detalhes do que isso. Isso é tudo que sabemos por enquanto, mas já é o suficiente pra você começar a ficar maluco, arranjar um segundo emprego, fazer um bico, porque vai valer a pena você ter toda a coleção deles, né? E o que nós temos hoje de BR Classics? Hoje, se você for no site que eu coloquei aqui embaixo, brclassics.com.br, você vai encontrar lá, você vai conseguir comprar os Opalas, os Opalas que já saíram, vai conseguir já reservar os próximos Opalas da Série 2, que estão chegando no Brasil, estão no navio nesse exato momento e vão chegar agora pra final de setembro, agosto, alguma coisa assim. E os ônibus também, que são sensacionais, que você já pode adquiri-los através da prevenda. Quando eles chegarem no Brasil, vão entregar na sua casa direitinho. A gente tem que ter muito na cabeça que essa marca BR Classics, ela só foi possível porque alguém decidiu colocar muito dinheiro na frente, né? Porque os moldes custam muito caro, esses moldes não existiam. Então eles tiveram que fazer novos moldes, tiveram que fazer uma quantidade mínima de miniaturas pra atender o nosso mercado e, graças a Deus, deu muito certo. Eu conversei, tenho conversado muito com todo mundo envolvido. Eles estão muito felizes que o projeto do Opala deu muito certo e isso viabilizou eles a trazerem outros modelos pro Brasil. Ah, mas é muito caro. Cara, infelizmente, assim, com o preço do dólar, com os impostos que nós temos aqui, com o frete da China pro Brasil pra trazer essas miniaturas, tá barato. Tá barato porque, assim, não dava pra ser mais barato do que isso. Porque, infelizmente, o custo do Brasil e o custo de você colocar, investir um dinheiro sem saber se você vai ter retorno, né? Porque, ah, claro que vai vender, mas você sabe se vai vender 3 mil unidades? Você não tem certeza, né? Então, assim, eles tiveram que ter muita coragem pra investir esse dinheiro pra eles terem um retorno que eles não sabiam se iam ter ou não e, graças a Deus, deu certo. Então, o que a gente espera, de verdade, é que eles continuem fazendo cada vez mais modelos. Quem sabe um dia eles façam até o Fiat Uno com as escadas no teto? Vai saber. Mas é a maior novidade pra quem é brasileiro ter essa marca aqui investindo. Eu, nos últimos 13 anos que eu tenho o blog Terhantad, e até antes, eu sempre ouvia as pessoas falando Ah, mas podia ter carros brasileiros, podia ter carros brasileiros. Agora chegou a hora. E numa qualidade incrível, numa escala 1 pra 64 que todo mundo gosta. E eles estão sensacionais. Eu não vejo a hora de ter eles na minha mão pra mostrar pra vocês. E aí eu te peço novamente, continue aqui no canal. Acredite no Terhantad, porque a gente vai trazer sempre coisas em primeira mão pra vocês. Coisas exclusivas e coisas sensacionais que você não ouve e não vê em nenhum lugar por aí. Então, fica ligado aqui no canal do Terhantad, porque eu prometo que eu sempre vou trazer a melhor notícia pra você. A notícia correta, a notícia precisa. Sem fake news, sem achismo, sem copiar e colar informação de outros lugares. Não, aqui a coisa séria. Aqui a gente trata tudo com o maior respeito. Porque a gente sabe que você é apaixonado por esse hobby, assim como eu. Então, cara, deixa aí nos seus comentários o que você achou, o que você achou dessas informações, dessas notícias. É até importante pra BR Classics também ter um feedback pra saber o que eles vão investir mais, o que eles vão fazer pra trazer essas miniaturas pro Brasil. Combinado? Então, me espere que em breve eu trago mais notícias, mais vídeos sensacionais pra você. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar aqui comigo e te vejo na próxima. Valeu!